Eu queria ser tudo pra você Deus do céu, olhem isso, pelo amor de Deus Sério, eu tô literalmente me choque com essa coleção, meu Deus do céu Gente, esse amor, tanto vestido bonito, queria levar todinho pra mim Essa maravilhosa, ficando mais gata, né? Menina, quer dizer que você é a nova revelação do mundo da passarela, né? Você é a nova Gisele Eu vou dar de fato xixi agora, ó, vai dar um bom aqui, ó Mara, porque eu vou dar de fato xixi agora Estou aqui, meu beber Estou com tanta saudade Volta pra mim E eu te amo de verdade Já não posso mais Preciso voltar atrás Não posso encontrar razão Você é dona do meu coração Meu beber Eu sei Que eu errei Volta pra mim Estou aqui Meu beber Gente, o Gisele foi incrível Foi um sucesso Paguei peitinho, mas deu tudo certo, né? Foi incrível, gente A coleção tá linda Ele fez com muito carinho Inclusive, se eu pudesse, eu roubaria todos os looks pra mim Olha elas A gente arrasou muito Gisele Pint e Kendall Jenner Ai, por favor Eu sou Bela Radir Ah, é? Sim Ah, sorry Gente, foi tão bom, tão bom Você teve a adrenalina, né? Amiga, muita Meu coração parece que ia sair aqui na porta Viga, eu paguei peitinho Ai, mas também tá bonita Você viu, né? Tá uma coisa bem bonita Você viu, né? Não vi, né? Gente, olha esses looks Pelo amor de Deus Ó E eu acho que eu já quero levar esta bota pra casa, meu amor Gente Será que eu vou roubar um vestido de dente no peito de beleza? Porque, pelo amor de Deus Olha isso Mais minha cara é impossível, né, gente? Gente, babado Eu vou querer usar O meu peito não passou E a gente vai tocar agora Mas é um look belíssimo, né, ó Vamos lá Te esquecer E agora estou Vivendo por viver Com o coração Sofrendo sem te ter E já não posso mais Preciso voltar atrás Não posso encontrar razão Você é dona do meu coração Você é dona do meu coração Meu beber Eu sei Que eu errei Volta pra mim Estou aqui Meu beber Estou Com tanta saudade Volta pra mim Eu te amo de verdade Eu até a v Chef A vitor Eu te amo de verdade